Vai começar Palma, na palma, na palma, na palma Delícia, delícia de ver balançar Entrou, saiu, 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 entrou Entrou no clima dos tempos, um beribum, doibadaba Eu vou mandar um samba duro apimentado pra você se balançar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou mandar um samba duro apimentado pra você se balançar Faço um movimento, ai, ai, bonito e sensual Pega, pega, pega no compasso, dá em cima, dá embaixo, cê sai da marcação Faço um movimento, ai, ai, sensual Pega, pega, pega no compasso, dá em cima, dá embaixo, cê sai da marcação Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar E aí 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 Pega, pega, pega No compasso Daí em cima, daí em baixo Sem sair da marcação Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar